A queda dos dentes de leite, o oco do sino, a siné do que, o sem nome do que é. Estou lançando o Outros 40, que é uma coletânea de textos que eu publiquei espaçamente na imprensa, revista, jornal, às vezes catálogos de livros de artistas, às vezes prefácios de outros livros, felizes que eu escrevi para discos que estavam sendo lançados. Enfim, tem uma diversidade grande de registros, de assuntos também. A maioria dos textos é sobre poesia, música popular, artes visuais, mas tem alguns textos sobre outros assuntos também. Acaba sendo o meu olhar sobre o trabalho de outros artistas, mas acaba também sendo muito sobre o meu ideário de questões, mais ou menos aquilo que me instiga e tal. Todos os textos têm um trabalho analítico, principalmente sobre poesia, sobre literatura e tal, tem um orgulho de ficar lendo e descobrindo, analisando e descobrindo as relações, as significações todas. Então, isso é um trabalho que, de certa forma, é uma etapa do trabalho, é ficar convivendo com aquilo, seja um disco também, no caso do disco, ficar escutando muitas vezes, deixar entrar. Eu detesto essa coisa, eu vou tentar dar crítica, que já chega com um olhar pré-concebido diante daquilo que vai comentar. Eu quero ver o que ele deu, usando a expressão do Oswaldo de Andrade, ver com olhos livres, e acabam, às vezes, saindo coisas muito gratificantes. Bom, o texto que tem sobre o Ali, no Outros 40, é sobre os Babilaques, que é uma edição póstuma, tem uma história engraçada, que o Ali, quando ainda vivo, a gente foi amigo, conhecido, com a cidade e tal, fizemos coisas juntos. Mas ele, eu publiquei em 2040, antes disso, aqui tem um texto que eu fiz, que é um desses textos que eu publiquei esparçamente sobre o Gil, que eu publiquei para um livro chamado Todas as Letras, que era uma reunião das letras do Gil. E aí, o Ali, quando eu leio o texto do Gil, ele ficava me ligando e falava, você tem que fazer um texto sobre a minha poesia, porque aquele texto que você fez para o Gil, muito legal, eu queria um texto ser e tal. Acabei fazendo a convite da marca mulher dele, depois que ele já tinha falecido. Aí, esse texto que foi o prefácio da edição dos Babilaques, que é uma produção incrível e legal. É, eu na verdade não me sinto músico no sentido de fazer música instrumental, faço canção. Também não me sinto o artista plástico, o artista visual, que me leva às linguagens visuais, a canigrafia, a produção gráfica e tal. É o trabalho com a palavra, com a significação poética. Então, o meu trabalho tem tudo o que eu faço, envolve o trabalho com a palavra em si. Eu acho que essa reflexão sobre os limites da linguagem, das linguagens, acaba sendo uma decorrência do meu desejo de sondar esses limites. Naquilo que eu faço, a gente tem limites, por exemplo, na linguagem verbal, os limites gramaticais, morfológicos, vocabulário. Tem um texto, especialmente, que eu falo disso, que é sobre, que é um texto que eu fiz para a orelha do livro do Augusto de Campos, não, que eu sinto a frase do Wittgenstein, que diz, O que não se pode falar, deve-se calar, e aí dizendo que a poesia do Augusto se faz o desejo de querer dizer o indesível. Isso porque não está dizendo, mas está apresentando processos, processos pelos quais a gente não chegaria a esse indesível dentro de uma linguagem coloquial, com a conversa que a gente está fazendo.